E quem traz também um evento cultural bonito demais é a Márcia Miguel, que esteve no lançamento da obra literária Meu Livro, que é teu livro. Quem tem paixão por livros e gosto pela leitura, me segue. Estamos na estreia de lançamento do livro O Meu Livro, que é o teu livro, escrito por Eva Santos, aqui na Casa das Artes. Por que é que escolheu este título O Meu Livro é o teu livro? O que é que esta obra retrata? Esta obra é um convite aos leitores para se descobrir, se autodescobrir. Um convite pela sua própria liderança, o líder que ele quer ser. E é passado por oito histórias, oito histórias da minha vida, que falam sobre bullying, que falam sobre liderança, que falam sobre foco, amizade, legado. Mas que no final do processo é uma caminhada desde o início do livro, em que há um compromisso para com o livro, até ao seu fim, em que o que é que tu levas deste livro. Então, nas diferentes etapas, um desafio ao leitor para fazer a sua própria análise, a sua própria descoberta daquilo que ele lê enquanto líder. É um livro que nós já esperávamos há muito tempo. A Eva é uma inspiração para muita gente, em termos de liderança feminina, em termos de RH e pela sua trajetória profissional e pessoal. Então, por isso é que estamos aqui hoje, para prestigiá-la e para saber mais o que é esse meu, o que é teu livro, que tem um título... Também estou intrigada. O meu livro é o teu livro. Que é um título muito diferente. Então, estou muito curiosa e é isso que me trouxe aqui hoje. Se calhar ela colocou este tema para ser bem mais digestivo e as pessoas, ao lerem, conseguirem sentir-se mais próxima dela. Acho que o tema tem mais a ver com isso. Como é que foi que conseguiu terminar esta obra e quanto tempo é que levou? Ui! Eu comecei a pensar na obra, se calhar, há uns 4 anos, quando amigos começavam-me a perguntar, para quando o teu livro? Para quando o teu livro? Ou se calhar há mais tempo. E, na realidade, eu comecei a escrevê-la depois do Covid, quando viajei. Depois de 2 anos de termos ficado aqui em Angola, quando nós viajámos e fomos ver os meus pais, porque os meus pais não vivem cá, um beijinho para eles. E comecei a escrever. E comecei a escrever, e até está ali o livro que eu comecei a escrever, num caderno, lápis, e a escrever à mão. E foi a partir daí que eu estruturei o livro. Vamos começar, vamos começar a escrever. Vou começar a escrever. Porquê? Porque isto já estava na cabeça, mas foi o passar à prática. E até se transformar no livro que vocês hoje têm em mãos, demorou 16 meses. E aí, por que você escolheu de vir hoje e escolher esse livro? Meu livro é o seu livro. Do você conhece o que é isso? Porque é um outro título. Isso significa algo para você? E aí, você tem que ver. E aí, eu estava olhando para você. E aí, eu estava olhando para você. I'm really happy for Eva and I'm so glad to be here. She was very secretive about the book. So I know, knowing Eva, it's about women. It's about women in leadership roles and inspirational women. I have no idea what the book is about, but I guess it's something to do with inspiration and being a leader and having the challenges we professional women have as mothers, as professionals, as daughters and all the other roles that we need to have. Rosa Santos is the face of what is the development of feminist issues in our country. And so, more than talking or identifying-se, she lives from what she's supposed to preach, in a good sense. Keep your focus, find people who love you, who love you. My family supported me. Then I found a editor who supported me, through the Caneta de Estilo, a Fernanda, who supported me. This is very important, because all the process of construction and co-creation is not always easy, but it's absolutely fantastic, especially now that he is here, that he exists, and that he can be yours. I tell you and you can think that I'm going to say this because I'm going to say this, but you make me want to continue. You make me believe that we can change the world, that we can change the world, that we can change the world. Thank you. Thank you. Thank you, are very close by a discussion. It has been wonderful or ever. Please show your influence from mine. Amém.